E esses jardineiros estão regando os gramados também em outro país sem muita tradição no futebol. O Messi mesmo quase foi para lá, né? Na Arábia Saudita. Exatamente. Os saudistas já tinham comprado o Cristiano Ronaldo e estão investindo cada vez mais em craques do futebol europeu. A janela de transferências do futebol saudita anda escancarada. Muito obrigado. Todo dia uma novidade, uma surpresa, uma grande contratação. Quando o Cristiano Ronaldo chegou ao Nasser em janeiro deste ano, holofotes do futebol mundial se voltaram para a Arábia Saudita. Tudo deu uma credibilidade ao país absurda e por isso os outros jogadores é o efeito. Todos esses jogadores que estão vindo é efeito do Cristiano Ronaldo, sem dúvida. Seria o prenúncio de algo ainda maior. Quando você olha para um clube da Arábia Saudita, ele é o príncipe, ele é a empresa do príncipe, ele é doação de pessoas do círculo social do príncipe, fora dinheiro que vem diretamente do Estado. E isso coloca o futebol saudita em uma posição totalmente diferente, porque a gente não sabe qual é o limite do bolso deles. A aparência que dá é de que é um limite quase infinito. Do vencedor da bola de ouro do ano passado ao melhor goleiro do mundo de 2021. Passando por quem foi eleito o melhor meio-campista europeu de duas temporadas atrás. Estrelas do futebol mundial aos montes. Nos fazem pensar até onde a Liga Saudita pode ir. Na minha opinião, se eles continuarem fazendo esse trabalho, daqui a cinco anos, a Liga Saudita vai estar entre as cinco melhores do mundo. Palavras de quem encabeçou uma lista que só cresce. Além de Cristiano Ronaldo, Benzema, Mendy, Kantê, Rubem Neves, Brozovic, Firmino. Os gastos dos clubes sauditas já ultrapassam um bilhão de reais nessa janela. Só as cinco principais ligas da Europa movimentaram mais dinheiro até aqui. Cifras que ainda vão crescer com as chegadas iminentes de jogadores como Marreis, Henderson, Fabinho e Alex Telles. E esse apetite pode resultar em sérios desfalques para times do Brasil. Roger Guedes, Gustavo Gomes e Arrascaeta estão entre os nomes que despertam o interesse dos sauditas. Entre os técnicos contratados, dois portugueses, bem conhecidos pelo torcedor brasileiro, Jorge Jesus, multicampeão pelo Flamengo, e Luiz Castro, que deixou o Botafogo na liderança do Brasileirão. Eles chegam para assumir dois dos quatro times envolvidos numa mudança importante no futebol saudita. O Al Nasser de Luiz Castro, o Al Ilaude, Jorge Jesus, o Al Itirad e o Al Ali passam a ser empresas bancadas pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. 75% deles vão pertencer ao Fundo Soberano do país. O que está sendo feito na Arábia Saudita não tem precedência. É como se o governo brasileiro comprasse o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo e fosse dono de 75% das safs desses clubes. Esse é o paralelo mais maluco e que mostra como o que está sendo feito na Arábia Saudita realmente é incomparável com qualquer outro mercado de futebol no mundo. Para quem está lá, a novidade é vista como algo que só tem a melhorar a liga local. Petros, ex-volante de São Paulo e Corinthians, está há cinco anos na Arábia Saudita. Atualmente, no Al-Faté e mesmo fora desse quarteto financiado pelo governo, está otimista com a novidade. Na verdade, eu acho que isso vai acontecer naturalmente com todos os clubes. Mas qual é a tentativa deles? Fazer um modelo Europa. Fazer o clube virar empresa, acabar com as dívidas. Eles vão, sem dúvida, tentar transformar o futebol de lá em um dos melhores do mundo. Assim como Petros, o técnico Pericle Chamusca, do Altaon, está há cinco anos na Arábia Saudita. No meu caso específico, eu e minha família nos adaptamos muito bem. E o país vem sendo desenvolvido para que o estrangeiro tenha uma melhor condição. O país que está abrindo muito. Hoje, as mulheres podem ir a eventos públicos, podem trabalhar, podem dirigir, podem viajar, inclusive pedir divórcio. Então, isso é um avanço gigantesco. Não é tão ruim, de fato, como era anos atrás. Melhorou um pouco, mas ainda é um apartheid contra as mulheres, assim como existe no Irã, essa mesma forma de tratamento das mulheres. A Arábia Saudita tem um regime de governo conhecido por ser um dos mais brutais e intolerantes do planeta. Violação de direitos humanos, tortura e execução em praça pública são notícias comuns vindas de lá. A Arábia Saudita é uma ditadura. Uma ditadura comandada pelo chamado príncipe herdeiro, mas que na prática é o ditador de fato do país, que é o Mohammed bin Salman, filho do rei Salman. E a gente não pode esquecer que o Bin Salman é acusado por serviços de inteligência ao redor do mundo de ter ordenado o esquartejamento do jornalista dissidente Jamal Rashogi no consulado saudita em Istambul. Eu acho importante os jogadores, o Cristiano Ronaldo, o Benzema, agora o ex-técnico do Botafogo, o Luiz Castro, levarem em consideração que eles estão ganhando dinheiro de uma ditadura sanguinária. Quando a gente analisa a atuação desses países do Oriente Médio no futebol, a gente percebe que eles têm como objetivo o que a gente chama de Sportwashing, que é lavar a sua imagem por meio do esporte. A gente já viu o Qatar fazer isso com a Copa do Mundo e com o Paris Saint-Germain. A gente já viu os Emirados Árabes fazerem isso com o Manchester City, acho que é o melhor exemplo de todos. E agora a Arábia Saudita, com o Newcastle, com a Copa do Mundo, com o investimento na Liga Local, com a reforma de estádios, tudo isso combinado tem a ver com o projeto de deixar a Arábia mais amável aos olhos do público do mundo todo. Esse ano tem Mundial de Clubes na Arábia Saudita. Existe um projeto para o país sediar uma Copa, talvez é de 2034. Uma liga recheada de craques de todo o planeta vai se tornando realidade. Exemplos de como os sauditas têm mostrado ao mundo do futebol que chegaram para ficar.